Direto da redação O Partido Verde suspendeu a filiação do prefeito de Rio das Ostras, o Marcelino Borba, porque ele está cortando árvores. Marcelino Borba talvez seja o prefeito que mais cortou árvores no estado do Rio de Janeiro. E essa empreitada ele não delegava não, ele não terceirizava não, ele fazia questão de ele pessoalmente promover esses cortes. E essa decisão foi do diretório estadual do Partido Verde, não foi uma decisão do PV em nível local. E o Partido Verde interpretou esse corte de árvores como uma agressão ao meio ambiente. E divulgou uma nota oficial em sua rede social, pedindo desculpas à população de Rio das Ostras pela demora em adotar essa punição ao Marcelino Borba. E a filiação dele, portanto, está suspensa. O que diz a nota aqui do Partido Verde? É triste para os verdes ver um filiado agindo contra o meio ambiente repetidas vezes, destruindo árvores em toda a cidade e ainda com desrespeito e xingamentos aos cidadãos riostrensas. É o que diz aqui um trecho da nota. E essa informação, ela gerou aqui também uma manifestação que já não é pequena contra o Marcelino nas redes sociais. As pessoas aqui se manifestando, as pessoas criticando essa iniciativa do Marcelino Borba. E as pessoas receberam bem essa decisão do Partido Verde. Que, na verdade, hoje ela já vem tardia, né? O PV agiu tardiamente contra o Marcelino, que suspendeu o Marcelino. Marcelino não é candidato à reeleição, não é candidato mais a nada. Cortou a árvore, decepou um monte de árvore na cidade. Onde deveria arborizar a cidade. As cidades, o prefeito, por favor, vamos arborizar a cidade. Cidade bem arborizada, né? Cidade bonita, cidade com sombra, água fresca. Então vamos arborizar bastante a cidade. De preferência até com árvores frutíferas. É uma iniciativa, eu sabia, muito boa, árvores frutíferas. Porque as pessoas que têm fome, elas vão se alimentar de frutas. E tem árvores frutíferas que elas são compatíveis para o plantio em zona urbana. Você tem mudas de árvores frutíferas que hoje elas são geneticamente modificadas e são apropriadas para esse tipo de plantio. E da sombra boa, onde a pessoa pode sentar, pode papear, pode conversar. Tem Marcelino aí? Você achou a foto do Marcelino aí, de ser cortando o árvore? Tem aí? Tem um vídeo aqui que ele aborda, ele é abordado por um cidadão. Ele vai para cima do cidadão, o senhor. Houve até boletim de ocorrências. Esse é o vídeo, olha. Um dia, selva, corretora de imóveis, mais um vídeo de escasso ao município. Olha aí. Estrada do contorno, aonde vai ser o shopping. Marcelino cortando todas as árvores. E ele tá ali, ó. Tá de costa, com a mão na cintura e de boné. Participando dessa foda. Acabando com a vegetação, acabando com as sombras e fazendo isso tudo contra o município. Então tá aqui, ó. Tô filmando, tô deixando ele ali, ó. De costa, com a mão na cintura. Entendeu? Cordando isso tudo. Isso por favor de isso. Tá bom? Tá tirando essa linda árvore aí. Só pro povo saber o que ele tá fazendo. Eu queria saber o seguinte. O que é que Marcelino fazia com essa árvore, com a madeira? Qual era o destino dessa madeira? Até que ninguém perguntou isso. Bem, ele cortava a árvore. Mas o que ele fazia com a madeira? Queimava essa madeira? Ela ia pro lixo? Ela ia pra algum forno? O que se fazia com a madeira? Teve uma época... Eu não me lembro aqui. O secretário de meio ambiente em campus era um cidadão, Zacarias Albuquerque. Cortava-se árvores, podava a árvore. E a madeira era vendida para padarias. As padarias, elas queimavam. Tinha padarias ainda que tinha forno, a lenha. Tinha mais barato do que o gás. Não paga gás, nada. Então, tinha como destino. E tinha uma caixinha na Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho pra subsidiar lá as despesas. Não sei como é que era feito aquilo. Mas isso houve uma briga na época com os professores da UEMF, da Universidade do Estado do Norte Fluminense. Danada. A lenha, ela tinha um destino. E qual é o destino da lenha? Que o Marcelino estava obtendo com o corte dessas árvores. E poda de árvores é o seguinte. Tem que saber podar árvore, tá? Porque pra podar árvores, a árvore é um ser vivo. Então, você tem que pegar e fazer o seguinte. Você tem que colocar uma... Uma cola, um remédio, qualquer coisa que vá ali. Vai cicatrizar onde se podou a árvore. Porque senão vai entrar fungo, vai apodrecer a árvore e a árvore vai cair. Aí, quando bater uma tempestade, bater uma ventania, vai derrubar a árvore. Isso acontece frequentemente nas cidades. Porque o corte, a poda da árvore é feita de forma incorreta. Então, tem que saber o manejo. Tem que saber podar árvore. Não é qualquer pessoa que poda árvore, não. Tchau, tchau.